Olá! Segue frio neste final de semana. Pelo menos a chuva deve parar. A previsão é de sol para a região e as mínimas continuam baixas, mas as máximas sobem um pouco, especialmente no domingo. Há chance de geada em áreas do sul e nos campos de cima da serra. No Vale dos Sinos, o fim de semana terá predomínio de sol. A mínima fica em 5 e a máxima em 17 graus nos dois dias. No Paranhana, o sol também predomina no sábado e no domingo. A temperatura oscila entre 5 e 17 graus. Tempo bom também no Vale do Caí. Por lá, a mínima fica em 5 e a máxima também em 17 graus. Na serra, fica ainda mais gelado. Apesar do sol nos dois dias, a mínima pode ser de 0 grau e a máxima não passa dos 13. No litoral norte, o dia também terá sol. A temperatura fica entre 7 e 17 graus. Em Gravataí região, o sábado e o domingo também terão sol. A mínima fica em 6 e a máxima em 16 graus. Na próxima semana, o frio perde um pouco de força, mas as mínimas seguem abaixo dos 10 graus, pelo menos até terça-feira. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho